Boa noite, galera do grupo Ferroviários Amigos e de todos os lugares de casa da Ferrovia. Eu estou nesse trem a boca, em sério hoje, indo pra casa. E hoje, se Deus quiser, o Corinthians vai ganhar do Curitiba. A gente... né? Porque Deus é fiel, né? Eu tenho um canal no YouTube sobre Ferrovia, então eu tô gravando um vídeo pro meu canal E viva o Corinthians, né? Viva o Corinthians, o Malucares e o Alfredo, graças a Deus. A gente vai ganhar, se Deus quiser, vamos ganhar o jogo, o trem já tá saindo. E aí, vamos de trem pro nós? Apareceram o trem. De novo, já tá filmado aí, já. Não, mas é legal, pô. É nóis, pô. É nóis. Olha aqui, ó, o professor Helena. Vamos ganhar, professor Helena do Ratinho. Ah, legal, pô. Isso é legal. Esse trem tá bem animado e eu quero dedicar a todos os meus amigos. Que me seguem na página, na minha página sobre ferrovia. Você viu, gente? Então, a gente... eu... eu também sou corintiano, então só gostei de falar. Então, eu quero mandar um grande abraço a toda a galera aí, que vai curtir o nosso... nós no Face, na minha página sobre ferrovia, no grupo Ferroviários Amigos. Eu quero mandar um grande abraço também pra toda a galera de Minas, a qual semana passada nós fizemos a Rota Mineira. De perguntar né? ieniem toda toda das pessoas. Abel. Sald spoonsel銃opos. Seuーkos. De modo particular também, pessoal do Rio de Janeiro. De modo em particular o... O...mesu doед apelado. Enfim, atoaça eən aixòi sempre com todo o meu pessoal aí. Vamos, de trem. Nós? Vamos. Obrigado.